A todo momento todo mundo diz que a melhor pessoa do mundo é você mesmo Olha só Deus, se tivesse uma pessoa igual a mim, igual a mim, igual a mim Entendeu? A relação de eu com eu mesmo E aí num estalo de dedo Tô, tô, tudo bom? E aí surge um cara, cara bonitão, olha só que bonitão Hum, que delícia, começou, começou compando Ah, alguém bonito que nem eu, e quem é mais bonito do que eu? Eu Ah, tá aí, cê tá lá de dedo, cê foi realizado E aí nessa situação toda, eu fico pensando assim, ó, puxa vida Esse cara aqui é gostoso pra caralho, cara bonito Negócio seguinte, vamos, porque é eu, ele é eu mesmo Ele não é uma outra pessoa, então não é gay, porque ele é eu mesmo, entendeu? Então tá tudo em casa, ele é eu Então sendo eu, eu digo assim, ó, meu amor, negócio seguinte Eu vi aí que faltam algumas coisinhas em ti, né? Mas pode virar aí, né? Pra gente fazer uma brincadeira Esse cara é louco? Se ele é eu, ele não tem direito nenhum sobre mim Não tem direito nenhum, vira tu agora Tá bom, peraí, mano, peraí, esse cara é um arrogante É um arrogante, como eu posso ser arrogante comigo mesmo? Isso é inaceitável, isso é inadmissível Olha aqui, olha aqui, cara O negócio é o seguinte Vira agora O negócio é o seguinte, digo eu Direitos iguais? Então assim, ó Se eu estou aqui, eu existo E se eu existo, sou igual a ti Porque tu me focou a mim Porque eu sou igual a ti Direitos iguais, é a lei E outra coisa Vamos dividir essa coelha de pelúcia Vamos dividir essa coelha de pelúcia Ah, não Ah, não Dividir minha coelha de pelúcia? Ah Nem pensar Não, olha só Eu já mudei de ideia Vai embora Vai embora Vai embora Eu já mudei de ideia O negócio é o seguinte O mundo tem 7 milhões de pessoas Isso é papo furado Papo que não funciona Pode mostrar pro seu amigo Pra sua mãe Pro seu avô Pra todo mundo que se acha grande coisa Não, tem 7 milhões de pessoas Alguma pessoa vai se encaixar Mas ao mesmo tempo O mais importante de todas as coisas é quem? Você é também o problema Você também é pau no cu Tu é chato Tu é chato Por isso que eu fico com a minha coelha Ela me aceita como eu sou Dá um joinha Dá um beijinho Dá um bundinha Ai, dá tudo pro meu canal A cirurgia foi um sucesso